Cristiano Ronaldo tem uma nova paixão e é de quatro rodas. Chama-se La Ferrari. É bem conhecido o gosto de Cristiano Ronaldo por carros. Uma coleção de quase 20 veículos de luxo, avaliada em mais de 4 milhões e meio de euros. O próximo alvo já está definido. O novo La Ferrari. O mais recente modelo da marca italiana, com capacidade para atingir velocidades na ordem dos 350 km por hora. O preço? Um milhão de euros. Mas, apesar do estatuto, Ronaldo encontra-se para já numa lista de espera. A Ferrari só produziu 499 unidades e todas elas já foram vendidas. Entre os donos, um português, pelo que o craque do Real Madrid já não será o primeiro. A confirmar-se a compra, este será o terceiro Ferrari da coleção de Ronaldo, mas até podia ser o quarto. Em 2009, a caminho de um treino em Manchester, um dos Ferraris do jogador português ficou totalmente destruído. Agora, as atenções viram-se para a nova paixão, La Ferrari.